Ok, então esquece. É o que eu estava aqui a superar, já a inventar. Mas... Tu como pintora és muito... Calma, né? Assim... e não sei o que... Ok... Estás a gravar. Estás a gravar isto. Eu gosto de falar das cores daquilo. Vamos fazer isto de novo? Ou abrir a caneta, se fosse ou não? Não posso ficar aqui? Não. Estava fazendo assim.